Uma nova ferramenta de inteligência artificial está a dominar o mundo tecnológico. Chama-se ChatGPT e pode fazer praticamente tudo. Fazemos uma pergunta e podemos receber um ensaio académico. Pode compor uma canção ou resolver um problema matemático em poucos segundos. Os especialistas sublinham que a aplicação pode colocar questões éticas, especialmente no meio académico ou na comunicação social. Mas como saber se foi a inteligência artificial que escreveu um texto que está a ler? Fizemos a pergunta a Mohamed Abdulmajid, um investigador em inteligência artificial. O ponto fraco do ChatGPT é que foi desenvolvido com dados desatualizados de 2021 ao 2022. Por exemplo, não será capaz de detectar algo que tenha acontecido recentemente. A França não ganhou o campeonato do mundo, mas ele não será capaz de dizer se a equipa ganhou ou não o campeonato do Catar. Outra situação para analisar. Se várias pessoas fizerem exatamente a mesma pergunta ao ChatGPT, a plataforma irá gerar quase a mesma resposta para cada uma delas. Por isso, se um professor corrigir vários trabalhos que têm uma mesma construção, ou os mesmos exemplos ou raciocínio, pode tratar-se de um texto gerado pela inteligência artificial. Este estudante universitário de 22 anos desenvolveu uma aplicação chamada GPT-0, que pode detectar se o texto é escrito pelo ChatGPT. Mas não é infalível, porque atualmente não existe nenhum modelo de detecção. Não existe uma solução mágica para a detecção de inteligência artificial. Mas, tal como acontece com os humanos, os modelos de detecção vão tentar acompanhar os modelos linguísticos, só que não vão ser tão bons. E não vão ser capazes de dar resultados tão precisos em relação ao que é falso ou gerado pela inteligência artificial. Os espíritos acreditam que com a inteligência artificial a tornar-se cada vez mais poderosa, poderá ser a altura de repensar a forma como a testamos nas escolas e que tipo de políticas os governos têm de pôr em prática para que esta ferramenta não seja utilizada para causar danos no mundo real.